Estou a ficar sem ar, custa a respirar Precisava de dizer que o tempo é leite quando tu não estás comigo Estou a ficar sem ar, custa a desligar Sabes que a minha boca tem saudades de namorar o teu ouvido Eu procuro que tu és nem cantinho Verá que é por mau comportamento Tu sabes bem que eu nunca fui, por favor Mas tu não é tão lamento, mente, se convivente, mente Eu vou ser o teu presidente E tu Chega, chega Falta o teu braço O último que é que eu faço Precisava de dizer que o tempo é leite quando tu não estás comigo Se é que te magoei Sinta o que esse rei Mas a minha boca tem saudades de namorar o teu ouvido Eu procuro que tu és nem cantinho Eu procuro que tu és nem cantinho Verá que é por mau comportamento Tu sabes bem que eu nunca fui, por favor Mas tu não é tão lamento, mente, se convivente Eu vou ser o teu presidente E tu É que nada É que nada Pode ser um cheiro É que nada É que nada E na tua pobreza 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 A primeira dama Seja pela esquerda E na direita Prometo estar sempre aqui Quando a cabeça se deita Ela fica a pensar em ti E na tua tareza E meia-te Tu és sempre a minha A primeira Deixe-me Tu és sempre a minha A primeira